Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, população que nos acompanha aqui e também em casa, a imprensa. Eu quero já neste início, vereador Edson, solicitar já a minha inscrição nas explicações pessoais, porque assim como todo mês de março nós traremos o tema da mulher e nesta sessão, na semana em que se completa quatro anos do brutal assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, nós vamos abordar este assunto. Quero também, antes de entrar nos temas principais que eu pretendo trazer aqui para essa tribuna na tarde de hoje, falar, dar dois recados que eu considero extremamente importantes. Nós teremos audiência pública na quarta-feira, dia 16, onde nós pretendemos aprofundar o debate a partir das nove horas da manhã sobre a situação da Universidade de São Paulo ao USP versus Hospital das Clínicas versus Faculdade de Medicina versus Centrinho. Centrinho que é um patrimônio não só do povo bauruense, mas do povo paulista e que atualmente tem 40 mil pacientes. atualmente. Mas nós vamos trazer esses números e queremos aqui aprofundar o debate que não pode ficar somente nas mãos nem dos burocratas da USP, nem dos burocratas do Estado, como se a criação de uma nova estrutura dependesse sempre de matar uma outra, de acabar com a outra. e pensar em colocar em risco o Centrinho é um crime de todas as ordens contra a saúde pública, contra o interesse da sociedade, contra a educação, contra o interesse da população. Quero também dizer que vi, até vi o convite colocado no grupo pelo vereador, líder da prefeita, Júnior, acerca do debate havido na Senag, de apresentação das discussões até aqui, acerca da luz. E eu quero falar mais uma vez, quero que alertar o governo, a Secretaria de Planejamento, que esse debate está todo torto, está todo torto, está errático. Nós devíamos estar discutindo com prioridade a revisão do plano diretor. Não o estamos. E vou dizer aqui com a franqueza que me é peculiar. Essa pressa no debate do uso e ocupação do solo me parece um arranjo para errar de novo no debate das polêmicas quadras em torno do Jardim Estoril 2. E que já tem a DIN. Já se derrubou ali, a associação derrubou a lei do governo anterior que estabeleceu o corredor comercial ali. Inclusive com construção de prédio em três pavimentos, o que não é permitido. E a Prefeitura se continuar sem ouvir a população, sem fazer as plenárias necessárias para a garantia do controle social. Eu estou sempre falando em controle social aqui, mas parece que às vezes a gente fala numa língua que o governo não entende. Mas vai aqui um alerta para a Prefeita, vai aqui um alerta para o Secretário de Planejamento. Vocês acabarão incorrendo, além dos equívocos colocados aqui nessa inversão, a meu ver, absurda, vocês acabarão, ao atropelar o processo e fazer de forma equivocada, consolidando uma nova DIN e que vai colocar a perder a lei de uso e ocupação do solo, se feita da maneira como está. Porque está sendo mantido novamente o que já foi decidido judicialmente, que é ilegal. É muita teimosia ou muito interesse em torno do mesmo tema. Dados os recados, eu queria pedir para o pessoal da TV, não sei quais são as imagens primeiras que tem ali, ou se é o vídeo, pode ir liberando, mala querida, a sequência que nós temos para hoje. Esse vídeo, pasmem, inclusive aqueles vereadores da casa que integram a comissão especial de inquérito, é de agora à tarde, nesse espaço de copa, cozinha, naquele prédio que se gastou 6 milhões de reais porque estava pronto. imagina se não tivesse, imagina se não tivesse. Olha as fotos do prédio. Não vou nem aprofundar porque 10 minutos para o número de temas que nós temos aqui para abordar, ainda na área da educação o tempo é pequeno. Mas isso é um absurdo. Como diria lá o apresentador, isto é uma vergonha, vereador Meira. Isto é uma vergonha. 6 milhões de reais para um prédio pronto. Pronto, não chega nem perto. Isso para não dizer que 50 funcionários estão dividindo um banheiro multigênero. Viu, vereador Borgo? É o segundo banheiro multigênero que eu encontro na administração pública, no próprio da educação. Só tem um banheiro com dois vasos sanitários, vereador Segala, para os 50 servidores, homens e mulheres. Assim como a Aida Tibiriçá, que tem um único sanitário com quatro vasinhos para mais de 100 crianças, meninos e meninas. Isso não é só uma vergonha, é uma hipocrisia. É se professar o que não se pratica. E isso é muito grave no poder público. Eu queria que mostrasse agora as fotos. Vamos para a sequência das fotos. Esse aí é o subsolo do NAPIM, que ainda está funcionando ali. Aliás, eu fiquei surpresa ao chegar e ver que, apesar da Secretaria de Educação ter se mudado às pressas para justificar aquele prédio de quase 5 milhões que foi adquirido na staff, para ser sede, a central de vagas acabou mesmo tendo que ficar improvisadamente ali no NAPIM. Óbvio, né? Está lá do outro lado da cidade, central de vagas, sede de secretaria de viatai, num local privilegiado que garantia esse acesso. De qualquer maneira, eu estive lá, porque esses colchões de ginástica olímpica custam em torno de 2 mil reais. Tem 100 colchões lá. 100 colchões profissionais. O Bauru se tornou um megacentro internacional de atletismo, esporte, ginástica olímpica, ou está tudo errado. Aí eu não quero saber, viu, vereador Júnior? Eu não quero saber. Pode ir seguindo com as fotos? Eu não quero saber. 2 mil bambolês e 500 colchonetes para ginástica. Oh, maravilha, mas vai ser uma revelação de talento daqui para frente fantástica. E nem tem o centro ainda, hein? Vai ser uma coisa maravilhosa. Detalhe, a maior parte das diretoras disseram, fora daqui que esse material. Nem cabe na escola. 2 mil bambolês. Segue com as fotos, por favor. Ó, Plinton, sabe quanto custa esses equipamentos, vereador Segal? 1.500 reais. Se buscar no Mercado Livre, eu não sei por quanto custa, só ali tem 40. 40. Olha o Banco Sueco lá do lado, tem 20. Ó, bem atrás ali da minha imagem, tem ali um armazenamento de 21 unidades de fogão quatro boca. Agora um detalhe, pode ir seguindo com as fotos. Ó, para um pouquinho aí. O que é errado é errado, isso a gente tem que mostrar. Esse prédio do senhor Luiz Carlos Vale foi adquirido no governo Gazeta 2019 por 1 milhão de reais. Eu não sei para quê. Tem que demolir inteiro. Só serve o terreno. E esses materiais que nós estávamos mostrando ali, estavam sendo retirados deste espaço aí, para ir para um outro espaço. Aí, pasme, que espaço é esse? Pode ir seguindo com as fotos. Olha lá. Olha os materiais onde estavam armazenados, nessa casa. Inclusive material de coletes, né? Porque eu acho que não tem campos nem para o futebol amador, vereador Mira, mas deve ter campo. Olha, aqueles uniformes ali, laranja, é tudo colete para as crianças jogarem futebol nas escolas. Está um espetáculo. O mundo esportivo tomou conta da verba da educação. Não sei como que vai ser feito. Mas esse prédio, olha aí, olha o solo. Olha só o piso de madeira. De tanta água que entra. Entra água na casa inteira. Fica lá na rua São Luís, 450. Aí os caminhões estavam saindo de lá. Eu fui lá hoje, saindo de lá, para levar para o CTV. Olha lá, esse caminhão chegando no CTV, que eu também estive lá hoje. Outro dado interessante. Não tem mais aula no CTV. Levar os meninos e as meninas do Dirce Boêmia para estudar lá no Guedes, que diz que estava tudo pronto, né? Já mostrei aqui que não está. Tem muito o que se discutir daquele prédio ainda. Olha o número de geladeiras e freezer chegando lá. Por quê? Porque o contrato de locação do CTV ainda vai se manter. Por quê? É uma charifada. Tem tanta coisa que não tem onde guardar. Não tem utilidade prática. Depósito de fogão. Depósito de freezer. Depósito de material esportivo. Onde? Onde não serviu para ser escola? Eu até sou muito simpática aos freis. Ali. Da ordem do sagrado coração. Tem necessidade de darem utilidade. Agora, a manifestação da prefeitura em manter ali para depósito de inservíveis. Criou dois depósitos lá dentro. E esse é outro espaço que vai lotar. Já recebi mais fotos e mais imagens. Então, por que desapropriou mais dois terrenos para aumentar o almoxarifado? O que é que está acontecendo? Aí, eu não sei qual dos pares que me antecedeu, que falou sobre nem a cidade tem planejamento. E eu não quero saber, vereador Júnior. Quem fez? Eu critico quem não faz. Sou vereadora hoje. A prefeita é ela hoje. Vou criticar. Se começou a receber 100 colchões de R$ 2 mil, há seis meses atrás, no mínimo já devia ter parado o processo. No mínimo, se é verdade que a compra é anterior. Agora, esses fogões, a geladeira, banco e uma série de outros itens que estão abarrotando os depósitos da administração, tudo aproveitamento de ata, tudo aproveitamento de ata, não tem onde guardar. Vereador Borgo, me honrar. Vereador, onde é que vai ser o depósito de inservíveis? Lá no CTV, está lá já. Eu vou sugerir umas mudanças. Haja depósito. Muito obrigado. Obrigada pela deferência, presidente.